Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2016 para PC. Vamos então continuar aqui o nosso modo rumo ao astralato, segunda temporada, vamos a casa do Tondela, vamos tentar ir lá roubar mais três pontinhos, vão ser muito importantes aqui no nosso campeonato. E vamos esperar com o Sporting e Porto e os que estão abaixo de nós Passos de Ferreira e Guimarães, percam pontos, que é para ver se a gente está aqui mexidas. Vamos ver, vamos ver. Para já temos que tentar ganhar este. Vamos lá Pedro, é um grande jogo, grandes jogadores em campo, espetáculo, em realidade bem tratado, pode ser um grande jogo. O público parece que está ao rubro. E aí está o pontapé de saída. Manda um chutão lá para a frente. Tenta o golo. Oh, já. Corte seguro e para longe. Gaitan. Gaitan, não percas assim a bola, Gaitan. E procura aumentar o registro para a meia dúzia. Passe comprido, mas a bola não chega ao colega. É nossa. Vou ter muita força no passe. Pedro. Agora Sálvio. Sálvio. Continuamos aqui com empecilhos nos remates. Exatamente, é isso mesmo. Não ia acontecer a qualquer momento, mas a equipa foi protegida pela sorte. Pedro. Vai tirar cruzado. E aí a trave, meu. Era um gulaço, pá. Depois de um centro destes. De Federico. Danilson. É uma bola muito boa. A oportunidade. Bem. Bem jogado lá, Casete. Sim, senhor. Vamos lá ver isto. Quer ver isto com atenção. Aqui uma boa antecipação aqui do Sálvio. Nuno Santos. Lá, Casete, aqui. Bem, bem jogado. Bem jogado. Bom gol, sim, senhor. Vamos embora. Vamos para o segundo. Ah, sou árbitro. Isto é falta, senhor árbitro. O pito já começa sem pilhas. É. Tenta jogar para as costas dos defesas. É nossa. O pito já começa a jogar para as costas dos defesas. O pito já começa a jogar para as costas dos defesas. E como é que esta não entra, meu? Fogo. Vai. Agora foi mal aqui, pá. Agora foi... A culpa foi minha agora. E como é que não entra, meu fogo? Tira a bola do gajo, meu. Ainda estou a pensar naquele remato, meu fogo. Como é que aquilo vai atrás e não entra? Foi muito feliz esta intersecção. O lance parecia perigoso. Sálvio. Tenta isolar o colega. É uma jogada a mais... É pá, não me façam isso, meu. Não me façam isso, meu. Pois podia, pois podia, o árbitro perdeu os cartões, foi. É isso, ó Jim, me dá-lhe na boca, mas é, meu. Não me façam essa entrada, olha para isto, meu. É gol daqui. Vamos lá marcar aqui um ganda golo, olha. Olha para isto, olha. Vou ver aqui um ganda golo. E há a baliza aí. O guarda-redes é que lá estava. Estas defesas são uma verdadeira fortaleza. Passe comprido do guarda-redes. Isso, isso mesmo. Caraca, chegou o primeiro que eu. Não está fácil, não está fácil. Estamos a ganhar, mas isto... Está longe, dar ganho. A segunda parte vai ter que chegar mais para segurar a vantagem. O resultado está em 1 a 0, mas esperemos algo mais da segunda metade. 1 a 0 é um resultado muito perigoso. Para qualquer momento pode acontecer um lance de género. Caraca, as festas nunca entram, fogo, vão ser para o lado, pá. Consegue ganhar terreno pela direita. Tenta isolar o colega. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Temos aqui alguns momentos emocionantes, mas no fim o herói que se aplaudiu foi o defesa. Pedro, procura alguém com quem jogar pela esquerda. Não larga aquela bola. Não estava ninguém na área para dar seguimento ao passe. Tira isso, vá. Bora. É, caraças, pá. Muito alta. Vai, isso. Não, o passe foi esse, meu. Bola longa para encontrar a desmarcação. Um passe muito perigoso. De novo, muito solo nesta defesa. Primeiro quarto de hora de jogo na segunda parte. O Benfica mantém os mesmos 11 jogadores em campo. Coloca a bola na direção do ataque. Bola fora, é lançamento. Oh, meu, logo dois que caíram em cima de mim. Ah, caraças. É canto, não é? Vai. Fogo não entra, meu. Bola fora, é lançamento. Corta o passe. Cai em cima de mim. Cai, 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 cai. não deixe o gajo respirar meu, como é que isto é possível, como é que isto é possível meu, estes menos fazem o remato marcam gol é que se já tivessem tentado algumas 10 ou 20 vezes e nada, agora é o primeiro remato que fazem, olha para isto, vai ao posto e entra, o meu remato foi à trave e saiu meu, fogo, graças meu estamos a partida após o golo do empate, muito equilíbrio deste jogo, duas equipas com táticas a procurar a vitória, vai ser difícil encontrar o vendedor o guarda-redes dá um chutão na bola Pedro Epa, então não há falta aqui Passe cumprido Danilson Lançamento de linha lateral Pouca convicção no lançamento, foi fácil interceptar Danilson Procura distribuir mais na frente Bola em pizzi Pedro É pá, olha para isto, olha para isto, meu Pô, graças pá Já estou a jogar muitos jogos seguidos, né Não há quem ganhe vantagem neste jogo E o fim está próximo Estamos a entrar na fase decisiva do jogo Nesta altura qualquer erro pode ser fatal E continua com a bola, fogo, meu Peraças pá Espanja uma boa oportunidade Bola muito perigosa a pedir a desmarcação Pedro com espaço no flanco Continua sem oposição Que grande jogo de pés Cortou aquele passe Esta foi de qualquer maneira Ah, é bem feita Pois, isto foi pelo que é lá que está bocado É bem jogado, é isso mesmo Acho muito bem Não, para isto é para quem? Isto é para quem? Para quê? Sério Se era para fazer isso Mais valia teres rematado É pá, passa a bola, caraças Ah, caraças Ah, caraças meu Isto foram dois pontos desperdiçados Fizeram remato os homens Fizeram o segundo remato agora É com jogos destes que a gente perde os campeonatos O impacto é um resultado natural Olha, ainda por cima aqui O Porto perdeu pontos O Sporting não perdeu porque ganhou ao Porto Mas pronto E o Guimarães ganhou E o Passos ganhou Isso Já estão aqui outra vez na minha cola Vamos lá ver o que se segue Ui Porto Olha quem vem lá Olha quem vem lá Pronto pessoal, vamos ficar por aqui Próximo jogo Vamos ao Estádio Dragão Vamos jogar com o Porto E vamos lá ver Vamos lá ver se consigo jogar um jogo com um dos grandes Sem me lesionar Era inédito Era inédito Mas pronto Fica para o próximo episódio Vamos então ver o que é que acontece Até lá Fiquem bem E fui! Tchau! 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 Tchau!